Eu estou a filmar! Pega! Pega aqui! 3! Puda o banano! Já, faça o Lh Agora vai ser o primeiro, Paulinho! Foda-se! É a minha questão a ser o primeiro! Fizeste-me mais tempo a mim! Caiu! Então deixa-te a boi tempo! Faz força, tu também! Mano, foi preciso estar com força! Foda-se, eu preciso estar com força, cara! Foi! Não! Deve! E aí, que socarem! Não! Deve! Não! Deve! 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 Eita! Aflρώ! CofFCeuara DEve! Deve comuncemos! Tende en LIF! Deve! Deve!